E andando aqui em Três Corações, encontrei esse Fusca totalmente modificado, detalhe no capô, radiador dianteiro, faróis sei lá de que carro, detalhe do espelho retrovisor, interior painel, vidros elétricos, interior todo modificado, som pesado, detalhe do escapamento, rodas, freio a disco nas rodas traseiras e dianteiras, acredito que seja um motor AP, ele colocou a ventoinha aqui, três lanternas, totalmente modificado, dois escapamentos aqui para o lado e esse Fusca, diria que é o mais customizado que eu vi, já tinha visto algumas fotos, mas presencialmente é esse aqui, porta automática também, não tem a maçaneta, e vamos aí com ele. Vamos tomar liberdade de abrir o motor aqui, ó, muito bem desenvolvido, E aí 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 Queria observar e pedir para vocês ajudar o canal a chegar nos 4 mil inscritos, estamos com 3.800 e pouco, E aí Vamos bater os 4 mil, será que bate até o fim do ano? Depende de vocês compartilharem e oferecer o canal e principalmente dar o joinha, que aí o YouTube oferece para outros. Rumo aos 4 mil E aí E aí Legenda Adriana Zanotto